Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje eu vou estar mostrando a vocês a como colocar os cabos de vela na posição correta Hoje eu estou aqui com o Siena 2007, motor HLX 1.8 Mas essa dica não serve só para esse motor não, tá galera? Serve vários outros motores aí, como o motor AP, muito utilizado nos carros da Volkswagen E o motor Fire Bom galera, aqui a parte mais difícil É você saber de onde começa a contar o cilindro Na maioria dos carros começa a contar a parte da correia dentada, onde fica a polia aqui Para a caixa de marcha, que vai ficar primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro Por que eu falo que essa é a parte mais difícil? Porque na bobina, aqui ó, já vem indicando para você onde tem que ser conectado Essa daqui tem que ser conectada com o primeiro cilindro, essa pontinha aqui E essa aqui tem que ser conectada com o quarto cilindro E a mesma coisa já vem indicando aqui, ó, dois e três Tem alguns carros que mudam E não são marcados com número E sim com letra Que aí vem a letra A, B, C e D Que é os motores que vem no Fox, no Saveiro, no Gol Mas o sistema é o mesmo, entendeu? É a mesma coisa O A vai ser o primeiro cilindro, o B vai ser o segundo cilindro O C é o terceiro e o quarto cilindro vai ser a letra D Entendeu? Aí a conexão aqui você vai fazer de acordo com... você vai contar o cilindro De lá pra cá E vai ver aqui onde tem que conectar Você conectou o cabo aqui no primeiro cilindro Aí você vai ver aqui onde está o primeiro cilindro, na bobina Entendeu? Aí vai conectar aqui Volta aqui, ó Esse aqui é o primeiro cilindro, vocês podem ver aqui, ó Está conectado lá no primeiro cilindro E assim com o segundo, o terceiro e o quarto Não tem muito mistério, galera Esse aí foi o vídeo Peço pra vocês aí embaixo no vídeo Clicarem no joinha aí Que me ajuda muito E se inscrevam aí no canal, galera Tá bom? Vamos continuar fazendo os vídeos aí pra vocês Valeu? Um abraço